Geralmente as minhas opiniões Elas são muito pautadas Na minha experiência E minha experiência ela é Não é Não vim do Do fundo, do fundo, do fundo Mas eu já passei muito sufoco na vida Então eu consigo ver várias coisas Que outras pessoas não conseguem enxergar Então assim, por exemplo Eu já passei por um sufoco aí Tá ligado? Já tive problema com grana Pra caralho Então acho que ver esse lado Conhecer esse lado Molda a minha opinião também De ver De viver no limite De ter o que comer ou não Mas isso é em referência a o que? Em referência a minha A formação das minhas opiniões Porque assim, eu já vivi no limite De ter o que comer ou não Tá ligado? Eu por exemplo não tenho essa experiência Então por exemplo, eu ia pro CFET 7 e meia da manhã E voltava Minha primeira aula era 7 e 15 da manhã E minha última aula era 6 e meia da tarde No meu ensino médio E eu passava o dia Cara, com um sanduíche Quando tinha sanduíche Então foi Passei por uma época esquisita Tipo, é Entendo E isso acaba te dando uma perspectiva Isso me dá uma perspectiva Diferente Isso me faz pensar Valorizar certas coisas talvez Sim, valorizar coisas Ser mais ponderado na hora de acusar pessoas de coisas Ou de determinar se alguém é culpado ou não por alguma coisa Sabe Ou se Ou quanto de punição que uma pessoa mereceria por algum delito Tipo essa parada do Cocielo Tipo essa parada do Cocielo É uma parada meio absurda, né? Cara, eu senti que Porra Ó, no caso do Cocielo Eu sinto que ele tinha que ter tomado cuidado Porque ele tem seguidor pra caralho Ele tem 7 milhões de inscritos Pois é Então assim, o que ele fala A gente vive num país onde as coisas são mal interpretadas o tempo inteirinho E ele falou mesmo umas merdas mais antigamente Tipo a piada que fudeu ele Foram as piadas belíssimas Foram Que eu acho louco os caras que Por exemplo A gente já falou isso também Mas por exemplo O cara que fala que o que o Bolsonaro falou há 20 anos não tem mais valor Mas o que o Cocielo falou tem É, é esquisito, né? É um pouco esquisito É, e cara, pô, tipo O Cocielo é um jovem E Bolsonaro é só um nome, tá bom? O Ciro, pronto Ciro, o Ciro falou Tem uns vídeos do Ciro falando merda Merda pra caralho Tem, tem Porra Não é como se eu... Foda-se Vamos entrar nesse questão Vamos voltar pra isso Voltando pro Cocielo Seguinte Ele falou merda no Twitter dele antigamente E ele deveria ter usado outro tom E evitado certas piadas Mas ao mesmo tempo, cara Porra, o cara deve ter tweetado uns 60 mil tweets também Entendeu? Porra, não dá pra ele... É... A gente querer meio que martirizar o cara Pelo erro que ele cometeu E querer acabar com a vida dele Pois é, o que acontece é que a polícia da internet Quer matar uma pessoa Quando acontecer alguma coisa assim Cara, não só a polícia da internet Mas a polícia de verdade O Ministério Público Quer 7 milhões de reais do cara Por causa de uma piada ruim que ele fez, velho Eu acho que isso é nocivo pra caralho Pra liberdade de expressão E todos os criadores ficam com o cu na mão De certa forma Porra, quanta gente não deletou todos os tweets Sim, um monte de gente Sim, um monte de gente